Fala galera do YouTube aqui, fala Renato Giovano com mais um vídeo de Ghost Recon Wildlands E agora a gente vai continuar a missão do vídeo passado, que é a missão da história do... Desabilitando o contrabando com o Kwan Interrogue o tenente de Santa Blanca Eu vou tirar ele aqui do caminho Então essa foi uma lição importante para todos vocês, aspirantes a buchones Fiquem com suas bocas fechadas e não irritem os caras que podem fazer vocês desaparecerem Vou ficar aqui no meio do nada Aqui já tá bom Eu não vou mais lutar, Licto Paz, 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 piz! Pega leve, tá bem? Calma-te, pois Vamos falar sobre isso? Talvez a gente possa fazer um acordo Você quer um acordo? Que tal isso? Me entregue o Reed e talvez eu não exploda os seus miolos Aguanta, aguanta! Olha, eu não sei onde ele está, tá bom? O Reed faz tudo com intermediários E essas pessoas aí, de onde elas são? Há cinco ou seis vilas onde o Reed gosta de trabalhar Lugares onde as pessoas desaparecem e ninguém faz perguntas A Síria é simples E o cartel, ganha uma parte também? Puta madre, no! Nós mesmos ficamos com isso O Suênio mandaria todos nós para ele por soleiro se ele descobrisse Quer uma lista das vilas que vocês atacaram? Agora Tranques! Tá bem? O que você quiser Mas você não soube por mim, tá bem? Tá claro? Não é claro Você tinha razão sobre o Reed O babaca está tocando uma operação de tráfico humano Debaixo do nariz do sonho Sensacional Talvez possamos usar isso para forçar o Reed a aparecer Continue nessa linha, Nomad Vamos ver onde vai dar Enquanto a rede de contrabando de cocaína Não tem por que não investigar isso também Reed está no meio dos dois Com sorte, matamos dois coelhos com uma caja dada Tá bem, câmbio e desliga Beleza, agora que a gente já fez essa missão Vamos dar uma trocada da roupa Aumentou Os meninos não precisam Os meninos rígidos Vamos deixar isso mesmo Agora vamos ver roupas acessórias Traz ícones Tá Vamos em Traz especiais Muito fechado Muito fechado Gostei mais desse É, com os rostrinhos ficou legal Pronto Vai ser aqui Vai Vai voado, mano Volte antes que vejam você Tá, e já foi Aqui já está controlado O que que é isso aqui Tenente Tenente rebelde Tenente do cartel Casal Branco Esse que eu tenho que pegar Tenente do cartel Tenente do cartel Interrogue esse alvo Tem novo comissão ali Recebido E tem esse daqui Informação importante Que é da Moda História Já abri mais coisa Do Moda História Olha lá A ligação Comecei a ligar com ele agora Que é o Que é o que está fazendo Nela de ligação Aqui no Pony Mas aqui Ah Isso que eu queria O Moda História está aqui Eu tenho que vir aqui Com a casa mais próxima É essa Já chegou ali Eu pegando esse item Vou passar aqui logo Porque eu limpando dele Depois eu vou do Pony De quebra Ainda tem a outra Larguinha de mão Tá já no início Que eu me perdi no mapa Que é a mais fraca Cara Esse jogo é muito bom Acho que não tem necessidade De Ter glitch Sempre tem um glitch O pessoal pega Mas vai descobrir Mas é um jogo assim Que sabe Não faz falta Você só tem que ter Muita atenção no jogo E ter estratégia Para poder evitar Morrer o máximo possível Para você ganhar Bastante habilidade E melhorar a sua equipe Mas fora isso Nada fora do comum não Beleza Eu dirijo Eu dirijo O que é que todo se vale DJ El Passo O maestro de la consola Por primeira vez De gira em nosso país De lo más a perder Amada Santa Muerte Boa Boa Sem mais alvos aqui, tudo limpo, querem ver se tem algo que vale a pena no caminhão? Claro Vou pegar esse carro aqui agora, que droga Abri, fogo Me deixe O que é isso? 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 Vou pegar o helicóptero aqui e vamos embora O que é o helicóptero? Entendido Subi Com o helicóptero E O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, aqui tem detalhador Vamos lá, vamos lá Ok Atenção, hostis na área. Franco-atirador ali. Veja o segundo álbum. Peguei o terceiro. Peguei o terceiro. Veja o segundo álbum. Amém. O cara cometiu. Entendido. Voa para a posição. Vamos entrar aqui. Entra pelo cartelão. Temos um vilão a menos. É o alvo número 3. Quero ver a queda. A álbum. É isso aí, né? O que está frisando? O que está agora? É isso aí? E aí Avistei um sicário aqui, lá perto do container. Peguei o terceiro. Entendido. Há caminho. Entendido. Alvo localizado. Peguei ele. Tem um alarme aqui. E com esses são três. Aqui está o alvo número cinco. Aqui está o caminho da posição. Legal. Alvo marcado. Deitei ele. Isso. Aqui a gente pode vir aqui. Pegou aqui, a gente já fecha o caminho. A gente pode vir aqui. Um... 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 Não... Não... Um... Dei. Obrigado. O que é isso? Atrás, antes de que vejam você. O que? Aqui há algo, compadre. O que é isso? 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 Tem um capitão na mira. Certo, nós ainda estamos bem. Eles vão ver você, volte daí. É o alvo número 3. Acabei de ver um com submetralhadoras. Agora são 5. Calma, calma. Sem pressa. Estou vendo dois cigares. Isso aqui que eu tenho que matar. Na frente do prédio do QG. Está ruim deixar o caminho. Não vai dar não. Não pode dar um prazer. Vamos ver o que está agora. Vamos ver. Fáculo louco é merda, acharam um corpo Atirando, senão vão chegar reforços pelo ar Aí vêm eles, qual vai ser, chefe? Prontos? Fogo, fogo, fogo Peguei ele Se abaixe, porra Nenhum ovo presente Aqui tá limpo Você quer procurar por informações aqui? Vamos deixar o marcador para os rebeldes pegarem os suprimentos depois Ah, deve ser aqui em cima Ah, deve ser legal Ah, deve ser legal Ah, deve ser legal Tá bom, deixa eu falar Alguma coisa perto da moto aqui Tá vendo pra cá Não tô vendo nada aqui Ah, deixa Ah, chegamos na igreja Ah, deixa eu ver Também Escolha de carro, corrida sensiosa, existência balas Esquadrão, existência balas Pronto, resumo, dono que eu sou que bate Que é ótimo Que é ótimo Que é ótimo Que é ótimo Tá um cajado aqui Tá um cajado aqui Deberta a missão Deberta a missão pessoal Aqui ó Munição Ah, onde é que eu tenho esse outro aqui Ah, onde que eu tenho esse outro aqui Aqui ó Então é isso gente, eu vou fechar o vídeo aqui No próximo a gente continua Não deixa de se inscrever no canal Clicar no sininho Compartilhar o vídeo Dá aquele like E fui Tchau Tchau